Esse aprimoramento aqui, pessoal, ele é talvez o mais fácil de você coletar, mas também ele não é tão simples assim, porque ele fica bem escondido. Eu vou tentar passar correndo aqui nesses bichos aqui, que eles vão me atrapalhar um pouquinho. O grifo vai estar ali em cima e tudo mais. Então o que você tem que fazer? Você vai voltar aqui no Distrito dos Afogados, ali onde você encontra o Uriel. Vou tentar passar aqui sem o grifo ir aqui para cima. E você vai conversar com o Uriel depois que você derrotou a Luxúria. Depois que você enfrentou a Luxúria, ele vai aparecer lá. Você lembra que ele estava ligando ele e tal. E você vai conversar aqui com o Uriel, na verdade, não o Uriel. Corrigindo aí o nome do carinha. Então é só voltar aqui onde está a base deles aqui. Conversar com ele novamente que você vai pegar o aprimoramento aqui com ele. Outra questão aqui que eu não sei se você derrotando ele lá com a Luxúria. Eu nunca enfrentei eles para derrotar ele, sabe? Então eu vou conversar aqui com ele. E aí vai ter esse diálogo aqui e vai ter o outro moramento logo em seguida. General of Heaven. O que uma brincadeira. Obrigado por me liberar. Luxúria é... Was... Uma força poderosa. Ai. Mas só porque eu adicionei eles com combustível. Sorrow faz um desafio fácil. Ah, para pensar que meus garrisons podem novamente soar no céu. Amigos, fortaleza e vivo. Nós todos nos lembraram para a glória perdida, Uriel. Deixar ela. Não. Não até que eu pegue o meu dinheiro, meu irmão. Minha vida, minha esfora, e minha alma é você. Obrigado, Uriel. Para um antigo, você é muito honra. Fiori. Quando você encontrou o resto, qualquer que muitos dos sete restam, E aí você ganha esse aprimoramento de Fafnir, nesse aqui, realmente eu não faço ideia do que que ele faz. Vou pegar aqui o martelo de salvação aqui só pra descobrir o que que ele faz. Ele, Fafnir, instável. Bom, ele vai de 0.125 até 40% de dano com essa arma a cada 3.000 almas carregadas. Que interessante, então se você tiver mais alma no inventário, você vai causar até 40% de dano a cada 3.000, então vai ter um multiplicando. E mais 50% de dano corpo a corpo refletido no inimigo. Cara, esse aqui é bem interessante pra falar a verdade. Esse aqui eu nunca tinha coletado. Primeira vez que eu tô coletando, não sabia da existência dele. Então ele é bem legal, você pode colocar ele aí numa arma que você vai usar muito. Então vamos pegar aqui. Agora é difícil, vamos pegar aqui o desespero. Eu tô aqui com 3% de dano e 112% da duração do caos. Que quase não é usado. E vamos colocar aqui o Fafnir nele. Cadê ele? Isso aqui vai ser muito louco. Eu tô com 0 almas, mas o dano vai ser escalável. Vai ser bem interessante. Fafnir nele. Legenda Adriana Zanotto